Existem pessoas que dizem que viajar é desperdiçar dinheiro. Eu penso diferente. Eu penso que viajar é uma inversão que uma pessoa faz em si mesmo. Viajar é uma excelente maneira de aproveitar seu bem mais preciado, o seu tempo. Você expande sua percepção das coisas. Conhece mundos diferentes do seu. Então eu chego à conclusão que viajar te muda. Viajar te faz crescer. Hoje nós vamos com a Ronduita até a Barreada. Vamos ver se a gente chega a mais ou menos 500 km. Vamos rodar. Vamos rodar. A poucos metros do controle policial me deparei novamente com um gado caprino pastando nas margens da Ruta Nacional 38. De tempos em tempos ocorrem acidentes graves envolvendo animais. As autoridades fecham os olhos para esse problema em La Rior. Sempre tem que conduzir com cuidado. Aqui em Pátria, parada para reabastecer a Ronduita. E olha só quem eu encontrei. Olha o Dermilão. Eu acho que eu tenho quase certeza que era ele que eu visitei há uns meses atrás. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Antes, a Ruta Nacional 150 começava em Pátquia e terminava no limite entre La Rioja e San Juan. Porém, em outubro de 2014, ela foi ampliada unindo o Vale Fértil com o Vale de San José de Rátia. Essa estrada forma parte do Corredor Interoceânico Pampeano, uma rota que conecta a cidade de Porto Alegre no Brasil com Coquimbo no Chile. Este trajeto da Ruta Nacional 150 é uma estrada cênica, com 35 quilômetros, 6 túneis e 5 pontos sobre rios e desfiladeiros. E recorrer a essa ruta em São Paulo, uma rota que conecta a cidade de Porto Alegre no Brasil com o Vale de San Juan. Nas curvas, vemos as habilidades do piloto e nas retas, a da máquina. Embora a Honda Wave tenha apenas 110 centímetros cúbicos, ela é fiel e indestrutível, te devando a qualquer lugar sem importar a distância. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite Passando arquivos aqui Acabou que eu acabei ficando no Campinho Municipal E vou acampar de graça essa noite Acho que a carpa não dá pra ver Tá Tá naquela penumbra ali Tá tendo uma festa aqui, o pessoal faz festa Hoje é sábado né Então eu tô aproveitando E o rango tá saindo aqui E então O que vocês acharam do vídeo? Me levou uns bons dias pra eu editar ele Eu espero que vocês Curtam, ponham o like Compartilhem se podem Se inscrevam no canal Que eu vou ter uma noção Se eu tô fazendo bem as coisas ou não E nos vemos no dia 2 Tchau 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 Tchau